Por maior que seja o seu problema Ele não é maior que Deus Por maior que seja o seu dilema Ele é bem menor que Deus E tudo é possível ao que crer E nada é impossível a Deus Por maior que seja o seu problema Ele não é maior que Deus Por maior que seja o seu dilema Ele é bem menor que Deus Pois tudo é possível ao que crer E nada é impossível a Deus Com fé, creia, acredite! Tudo é possível ao que crer Com Jesus nós somos muito mais Não há mar que não se abra Não há mal que não se afogue Tudo é possível ao que crer Com Jesus nós somos muito mais Não há mar que não se abra Não há mal que não se afogue Pois tudo é possível ao que crer E o amor vencerá Chegando até o seu coração Chegando até você neste dia especial Nesta sexta-feira penitencial Primeira sexta-feira após a quarta-feira de cinzas Este tempo favorável para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Que é a quaresma É por isso que neste tempo propício O amor vencerá Chega ao teu coração nessa certeza Que com Cristo nós podemos Com Cristo nós somos muito mais Com Cristo é possível Aquele que crer é possível É possível amar mais É possível ter paz no coração Apesar das adversidades Com Cristo tudo nós podemos Seja bem-vindo Seja bem-vindo você Que está aqui no rincão do meu Senhor Que veio para rezar conosco Nesse momento Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Tenha certeza Que com Cristo nós podemos E somos muito mais E o amor de Deus Por causa da fé em Cristo Jesus Vence em nós Padre Sandro Seja bem-vindo Deus abençoe E a sua bênção Deus abençoe Obrigado Que bom estarmos juntos Para você também que está em casa Que bom poder chegar aí Eu digo em casa Mas tem tanta gente que Nos acompanha no trabalho Às vezes está em um hospital Está ali com a TV Com o celular O computador ligado nesse momento Para a gente rezar Que bom poder chegar aí Vamos rezar Prepara o seu coração Porque é o momento Da gente parar um pouquinho Nessa finalzinho de manhã Para a gente poder mergulhar na graça de Deus Meu querido irmão Renil Seja bem-vindo Com Jesus Somos muito mais Amém Obrigado Antonieta Padre Sandro Sapo Nossa equipe aqui presente Você que está aqui E você que nos acompanha Pela TV Canção Nova Pelo sistema Canção Nova de comunicação Queria mandar um abraço Antonieta Ao povo lindo De três corações De ocese de campanha Toda região Eu estive presente neste carnaval Pregando na comunidade magnífica Um abraço Ao querido Padre Pepe Fundador da comunidade Querido Padre Silas Também toda a comunidade magnífica Foi uma bênção E também os nossos irmãos Da renovação carismática de cruzeiro Também estive no rebanhão de cruzeiro Pregando neste carnaval Um abraço a este povo lindo Creia sempre Não há mar que não se abra Não há mal que não se afogue Aquele que crer na presença E no poder de Deus Ele, o querido Johann Sebastian Bach Carinhosamente sapinho Gostei, gostei Ô Antonieta Nesse tempo de quaresma Agora eu estou rezando Pedindo para Deus Que eu vou montar Uma aula de guitarra Para os iniciantes Que vai ser lançado Logo depois da Páscoa Então esse mês de quaresma Vai ser o mês de Como eu vou fazer isso Conversar com Deus Rezar bastante Para ajudar você E você adquirindo essa aula Você vai estar ajudando O projeto da Emi Almas Louvado seja Deus Maravilha Então depois da Páscoa Tem novidade aí Depois eu passo o endereço Direitinho aí Que é o meu filho Que cuida dessas coisas aí Entendeu? Vou estar rezando O negócio meu é trabalhar O resto é com ele Vou estar rezando Conte com minhas orações Sapo Por essa iniciativa Para ajudar o projeto Da Emi Almas Deus abençoe Dão partilhado Já foi feita uma O ano passado Que o resultado foi muito bom Graças a Deus Ajudou bastante aí Agora vai ser a próxima aí Eita coisa boa Mas projeto da Emi Almas Irmãos Nós chegamos aos 53% Louvado seja Deus Por esta graça Subimos 12% Falta nos 47% E nós temos 10 dias úteis Isso significa que precisamos Alcançar por dia 4,7% Para chegarmos aos 100% E olha, nós cremos E é possível, não é Padre Sandro? É possível Porque se a gente faz a nossa parte Eu digo para você que está em casa Faça a sua parte Se você pode nos ajudar Nos ajude Porque é o seu Contra a sua contribuição O seu algo a mais Que vai chegar a esse 100% Lembrando que esse mês É mês curto, né? Exato Falta nos apenas 10% 10 dias 10 dias Ou seja, 29 dias Mesmo assim Teve o feriado do carnaval Exato O mês é mais curto Então nos ajude Se você pode Aí na tela está o telefone Você pode ligar para a Canção Nova Fazer a sua contribuição Ou por Deixa eu pegar aqui PIX PIX Rápido, prático Exatamente Você abre o celular Isso Quem é sócio Já fica ali Cadastrado A sua doação Quem não é É convidado A se cadastrar Como um sócio evangelizador E a chave do PIX É muito fácil Repete aí Já decorou, Padre Santo? Sim PIX.doação Arroba Canção Nova Ponto com PIX.doação Arroba Canção Nova Ponto com Vai aparecer lá Rádio Canção Nova É importante você ver esse nome Aí você Confirma a doação Que Deus abençoe Aproveita e já salva No seu aplicativo É isso Para você ter na sua programação Não esquecer de todos os meses Colaborar Com o projeto da Emi Almas Lembrando também Você que tem o carnê Ou o boleto Tira da gaveta Não esquece É muito importante também A doação Quem fez a opção De doar pelo carnê Ou pelo boleto Se porventura Ainda não chegou Liga pra nós Passa o e-mail Que nós enviaremos Para você Mas Eventos Na Canção Nova Esse final de semana Nós temos O acampamento De oração A profecia Do avivamento Começando Hoje À noite Às 20 horas Com a celebração Da Santa Missa De abertura Lá no centro De evangelização Este ano Nós temos como tema Não dá mais Para voltar Ir de as nações É uma promessa Que Deus Fez a Canção Nova E que o nosso coração Palpita E se enche De alegria Talvez Eu não consiga Fisicamente ir Embora desde Adolescente Sonhava em Fazer missão Na África Mas Eu vou com Os meus joelhos Eu vou com A minha ajuda Naquilo que eu posso Aqui Mas O que a gente Não pode deixar É de vibrar Dentro de nós O desejo E o anseio De ir Anunciar O evangelho Esta é a missão Deste encontro Nós Nos tornarmos Bem dispostos Para Anunciar O reino de Deus Qualquer É Dificuldade Ou qualquer Aviso que você Queira a respeito Do evento Você pode Entrar no site Eventos.cancionova.com Lá está A programação Está Os pregadores Os temas De cada Pregação Que será Ministrada E Outro detalhe Este evento Não é Transmitido Pela TV Canção Nova Ele será Transmitido Somente Pelo Youtube No canal Avivamento Canção Nova Depois As pregações Serão colocadas No Play Canção Nova E no CN Plus Você vai poder Acompanhar Também Mas eu quero Lembrar aqui Outro Outro assunto Muito importante Você que é Sócio Evangelizador É muito importante Manter o seu Cadastro Em dia Qualquer Coisa Que alterou No seu Cadastro Talvez O telefone O CEP Da sua Rua Você precisa Entrar Em contato Conosco Para atualizar O seu Cadastro Pode ser Pode ser Por telefone No 12 31862600 Pode entrar Pelo site Lembrando que Esse número 12 31862600 É o Whatsapp Você pode Entrar Por mensagem Pelo Whatsapp Pode mandar O e-mail Pode entrar No site No clube www.cancionnova.com Mas antes de colocar As nossas intenções Padre Sandro Eu queria Mais uma vez Lembrar Esta preciosidade Que o Davi Está lançando Que é o livro O Padre A história de vida De Padre Jonas Abib Um homem Inspirado Por Deus E feito Tudo Para todos A vida Do Padre Jonas É memorável E quanto mais Nós mergulhamos Naquilo que Ele foi Naquilo que Ele é Naquilo que Ele Se lançou Nas mãos De Deus Nos inspira Com coragem Com fé Para permanecer Para continuar Com esta gana De salvar Almas Como ele Sempre nos ensinou E este livro Aqui Tem momentos Riquíssimos Atualizados E em ordem Cronológica Da vida Do Padre Jonas Então aproveita Porque É uma Exposição De verdade De momentos Históricos E importantes Na vida Do Padre Jonas E dos seus Familiares E isso Para você Poder conhecer Porque tem muita gente Que não conhece Está conhecendo a Canção Nova Há pouco tempo Está conhecendo a história Da Canção Nova Há pouco tempo E aqui você vai Poder conhecer Mais Quem é esse Padre Jonas Que esse povo Fala tanto Porque tem gente Eu estava lembrando Esses dias O meu padre Falou isso No meu grupo No meu Noviciado E depois escreveu Nos nossos documentos As pessoas Viriam a Canção Nova E não conheceriam A Canção Nova Por causa Do Santuário Do Pai Ou da Misericórdia Como ele falava E hoje as pessoas Vêm ao Santuário Do Pai Das Misericórdia E às vezes Não conhecem A Canção Nova Não conhecem A história Não sabem Quem é o fundador Então esse livro Você vai poder Conhecer E eu estou aqui Com Um livretinho Que também Foi o Padre Jonas Aqui que escreveu Que é Retiro Da Boa Morte De um documento Nosso Nosso E de tanto a gente Partilhar com tanta gente E a Canção Nova Não é uma comunidade fechada Exato Virou Um livro Com uma experiência Riquíssima Não é Padre? Exatamente Que coisa né Era nosso Viu minha gente Coisa interna Da Canção Nova Maravilhoso Mas que Como a gente diz Viralizou Então pra você Que quer conhecer O que é a Boa Morte Padre? Olha É a limpeza Do nosso coração É a limpeza Daquilo que está Ao nosso redor Mas como assim? Tem muita coisa Que a gente vai Acumulando em casa Não é? Às vezes tem uma roupa Que você colocou ali Tem meses Que está lá Que você nem lembra Que tem aquela roupa Não te pertence mais Porque você não está Sentindo falta Então eu preciso Doar aquilo Então O retiro da Boa Morte É tirar os pecados Do coração Se preparar Para uma morte Literalmente E também aquilo Que está demais Sapatos demais Tem muita coisa Na casa Tem panela Não é? É tudo Tem tanta coisa Que a gente vai De certa forma Deixando em casa E que a gente Precisa doar Porque tem gente Precisando Então esse livro Nos ajuda a isso Tão pequenininho Que você pode Encontrar Aqui na nossa livraria Mas também pelo telefone 12-3186-2600 E adquirir o seu Nessa quaresma Vai ser muito bom Deus abençoe você Ou pelo site Loja.cansaonova.com Ou nas livrarias Da canção nova Em todas as frentes Casas de missão Onde nós estamos Espalhados pelo Brasil Mas vamos colocar As nossas intenções Na barquinha De nosso Senhor Padre É isso Vamos rezar Pela nossa Santa Igreja Hoje Rezando pelo nosso Papa Pelos nossos Bispos Hoje quero rezar Em especial Pelo Padre Vitor Hugo Que é da De Aparecida Redentorista Faleceu Hoje está acontecendo Nesse momento O seu Enterro Lá em Aparecida Ele por muitos anos Foi Acompanhou o Padre Jonas Como psicólogo Quero rezar Pela alma Do Padre Vitor Hugo Também Por todos os padres Que estão doentes Por você Que também está doente Precisando de uma graça Quero rezar por você Rezo pelo aniversário Da Tatiana Cristina Ela diz aqui Que é amanhã Também pela saúde Da sua avó Terezinha Rodrigues E pelo Paz Gilmar E Rosineide E por toda A sua família Padre Eu quero colocar Aqui na barquinha A vida de João Miguel Alves Martins Filho de Gabriela Eles são de Murilândia Em Goiás Então essa criança Está em São Paulo No hospital AC Camargo E tratando de leucemia Desde os três anos de idade Hoje ele tem seis anos Então nós estamos colocando aqui Pedindo o auxílio do alto A providência e a misericórdia de Deus Sobre a saúde do Miguel Unidos Orando Preparando o nosso coração Vamos cantar então Preparando o nosso coração Para a palavra que será semeada em nosso meio Essa palavra que é conforto Essa palavra que transforma Que traz vida O Senhor está no meio de nós Nós cremos nisso Eu e você Somos convidados Abre o coração Cantemos assim comigo então Eu abro as portas do meu coração Te dou Livre acesso Eu abro as portas Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas do meu coração Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Pois com o teu braço forte Eu abro as portas do meu coração Realiza as portas do meu coração Pois com o Teu braço forte, Senhor, me erguis do chão Pois com o Teu braço forte realizas prodígios Pois com o Teu braço forte, Senhor, me erguis do chão Nós estamos rezando com o Salmo 50 na liturgia de hoje Onde o salmista nos convoca a esta oração de arrependimento e de confissão Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferta o holocausto, o rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Esse Salmo é um Salmo belíssimo Dentre os Salmos penitenciais Este Salmo de arrependimento, de confissão De profunda tristeza Do pecador Arrependido Por ter pecado contra Deus Interessante que esse Salmo De Davi Do versículo 1 ao 6 Ele reconhece a sua culpa E diante de toda uma situação de pecado É muito importante Reconhecer a nossa culpa Por quê? O Catecismo da Igreja Católica Traz um conceito para nos ensinar o que é pecado E é bem claro quando diz que O que é o pecado? É uma falta contra a razão A verdade e a reta consciência Então diante daquilo que mexe com a nossa consciência Que acusa a nossa consciência Porque na verdade não é Deus que nos acusa É a nossa consciência Que nos acusa Então É uma falta Contra a razão A verdade e a reta consciência É uma falta Contra o verdadeiro amor Para com Deus E para com o próximo É uma ofensa a Deus É por isso que o salmista diz Contra ti Só contra ti Eu pequei Então Nós precisamos Diante de todas as nossas mazelas Os nossos limites Reconhecer a nossa culpa Não ter vergonha de diante de Deus Reconhecer só contra ti Eu pequei Contra ti eu pequei Então Do versículo do 1 ao 6 Ele reconhece O seu pecado E dos versículos de 7 a 12 Ele começa a pedir a Deus Que purifique e restaure Porque somente Deus Ele pode purificar E restaurar Os nossos pecados As nossas mazelas E o restante Dos versículos deste salmo O salmista O salmista se compromete A louvar a Deus E ensinar aos pecadores A não se arrepender O versículo 15 Ele diz Quero ensinar teus caminhos Aos que erram E a ti voltarão Os pecadores Então o salmo Então o salmo também Vem ressaltar A misericórdia E o amor de Deus Que está sempre pronto Para nos perdoar Para nos purificar Aqueles que se arrependem Verdadeiramente Porque nós não podemos Nos purificar sozinhos Nós precisamos Da ajuda de Deus Porque é Deus Que vem com o poder Do seu Santo Espírito Nos transformar E olha A misericórdia de Deus Exige de nós Uma resposta A misericórdia Não é Passar a mão Sobre os nossos erros E os nossos pecados Por causa desse amor De Deus Que é imensurável Nós precisamos Dar uma resposta Consciente E reta Da misericórdia De Deus Sobre nós Não é Padre Sandro? Exato E dar uma resposta É fazer como O filho pródigo fez Ele quis Estar na casa do pai Ele quis Estar junto do pai Como ele pensou Até no coração Se pelo menos Ele me acolher Como um empregado Ou seja Ele queria Algo diferente Mas qual a surpresa dele? Quando ele voltou Ele recebeu Tudo de volta Deus faz isso Com a gente Ele dá Tudo de volta Para a gente Aquilo que é o pecado Diante de Deus Se apaga Deus derrama A misericórdia Lava o nosso coração Quantas pessoas Confessando Nesse tempo Eu estou falando isso Para todos Que estão Confessando comigo A misericórdia De Deus Vai encher O teu coração Qual é agora A sua reação Diante disso? Se você está pedindo Misericórdia A Deus Perdão Tenha certeza Que Deus Vai perdoar Mas agora Dê passos E agora Antônia Você está falando Uma coisa Que Deus A gente Pede perdão A Deus E tem gente Que fica presa Só nisso De pedir perdão A Deus Não, eu me confesso Com Deus Mas aqui Eu quero dizer Para você Busque a confissão Limpe o seu coração Isso é muito importante Quando a gente Olha Para Na palavra De Deus A gente vê Que Jesus Foi apresentado No templo Precisava Jesus Ser apresentado No templo Jesus curou Aquele No domingo Agora passado Aquele homem Que foi Pediu a cura Para Jesus Jesus falou Vai se apresentar Aos Sacerdotes Precisava ele Falar aquilo Para dizer Para você Existe um caminho Para você Encontrar Plenamente A misericórdia De Deus E ter Certeza Que você Foi perdoado É preciso Você Se ajoelhar Ou se Colocar Diante De um outro Homem Que é pecador Também E que através Dele Deus vai derramar Essa graça Essa misericórdia Essa vida Nova Na sua vida É o que aconteceu Aqui Davi Reconheceu Que ele Pecou Que ele Tinha feito Algo terrível E quem conhece Essa história Sabe Que ele Por causa Do pecado Com a mulher Levou até A morte Do esposo Daquela mulher Pecado terrível Mas Deus Derramou o amor A misericórdia Olha Padre Sandro Às vezes Nós ficamos Resistindo E Ao tribunal Acusar A nossa culpa Porque veja O confessionário É o único Tribunal Que a gente Entra Culpado E sai De lá Liberto E livre Nós Ficamos Resistindo Por vergonha Porque o pecado Nos envergonha Quando nós estamos Cometendo Atos De pecado É bom Todo pecado É bom Se o pecado Fosse ruim Nós Não cometeríamos Todo pecado É bom É saboroso Todo pecado Que atinge Os nossos sentidos Dos prazer Tudo Tudo é muito bom Se fosse ruim Nós não cometeríamos Mas Nós ficamos Envergonhados E porque nós Sentimos vergonha Nós não Queremos Nos Humilhar Nós não Queremos Nos humilhar Uma vez Um padre Muito amigo Falou assim Para mim Porque uma pessoa Estava questionando Justamente isso Por que eu tenho Que me confessar Com o padre É homem como eu E o padre Falou Sim Pecador Um pecador Entende o outro Pecador Mas na hora Que ele Levanta a sua mão Que foi Abençoada E ungida Em nome Do altíssimo Para perdoar Os pecados Não mais ele Mas Jesus Cristo Com a sua misericórdia Que também Que também Entende o coração Do pecador E vê o seu Sincero Arrependimento Dá ali A absorvição E todas as vezes Que nós Entramos no Confessionário Nós saímos de lá Que parece que Saiu uma carga É Não é padre Lá A gente que é baiana A gente É a canga Ali na Ali no No pescoço Do burro Parece que a gente Sai sem a canga No pescoço Livre Com a alma Purificada Aqui No salmo Davi vai falar Purifica-me Com o isopo Que é uma planta Que usava Para purificar As pessoas E os ambientes Inclusive o isopo Também faz bem Para a nossa saúde Justamente Para purificar E etc Mas Gente Não mais Só com a folha Do isopo Que serve Para a nossa saúde Mas a saúde Espiritual Não será Com a folha Do isopo Mas com a mão Do sacerdote Que entendendo A minha miséria Em nome de Jesus Vai me absorver Para eu sair de lá Livre E sem a canga No pescoço Exatamente Eu até Às vezes eu falava Para o povo assim Aqui é o único lugar Onde você vem Sabe aqueles desenhos Aqueles filmes Que a gente andava Que os presos Andavam com aquela Aquela bola É verdade Preta né No pé De ferro no pé Eu digo Quando você confessa O padre vai Com a graça A força do Espírito Santo Com a mão Quando estende a mão É como se ele estivesse Pegando a chave Abrindo Deixando a bola aqui E você saindo Livremente É isso O perdão de Deus É maravilhoso Minha gente Quando a gente busca De coração A gente quer A gente quer Lavar o coração Como Antonieta Trouxe É isso Que a gente pede Ô Senhor Lava o meu coração Com a tua misericórdia Eu pequei Eu fiz isso E Deus Rapidamente Como o pai Corre Abraça o filho E derrama a misericórdia Olha A situação de pecado Entristece o coração É impossível Estarmos Sobre a condição Do pecado E estar com o coração Alegre Não Não Pode até fingir Mas não vai ser A alegria Verdadeira Então é preciso Com essa Profundidade Como o salmista Como o Davi Com profunda tristeza E dor Reconhecer Deixar A consciência A razão Deixar Penetrar A verdade De Cristo Na nossa inteligência Na nossa consciência E reconhecer De fato Eu pequei Contra Deus E olha Quando nós pecamos Contra Deus Automaticamente Pecamos também Contra nós E contra O irmão Contra o outro Pecado Vai fazendo Uma armadilha Uma corrente Uma trança Que pode Nos deixar Presos E Nós temos A chave Como o padre Sandro falou Para Nos soltar Reconhecemos E peçamos Força ao Espírito Santo Espírito Santo Eu preciso Eu preciso Vim trabalhar Espírito Santo Na minha Consciência Vim trabalhar Espírito Santo Na minha Razão Vim trabalhar Espírito Santo Em todo O meu ser Para que o meu Coração Amoleça Para que Caia por terra Minha vergonha Diante dos meus Pecados Espírito Santo E que eu possa Sinceramente Pedir perdão E buscar A confissão Porque a igreja Católica Apostólica Romana Tem esse sacramento Tem esse sacramento De salvação Esse sacramento De cura Veja meus amados Irmãos É um sacramento De cura De libertação Muitas vezes A gente se preocupa Muito Com a nossa cura Física É importante É Mas eu quero dizer Para você Que o sacramento Da confissão É um sacramento De cura E de libertação A cura Da nossa alma O Senhor Não quer Nos perder Não quer Te perder E muitas vezes A nossa alma Está entristecida Está adoecida Está leprosa E somente A ação Do poder De Deus Porque é Ele Que vem purificando Que vem nos libertando Através desse sacramento Para curar A nossa Lepra interior A lepra do coração A lepra Da nossa alma Vem Senhor Com teu Santo Espírito É o Espírito Santo Que nos convence A respeito Da verdade A respeito Do pecado Convença-nos Ó Espírito Santo De Deus Nós precisamos No dia de hoje Espírito Santo Estarmos Convencidos Das nossas mazelas Daquilo que nós Não podemos Olha o ser humano Não pode se salvar Quem nos salva É o Senhor Sim É verdade E o salmista Nos convida Antonieta Padre Você que nos acompanha A primeiramente Reconhecermos Esta nossa necessidade Eu reconhecendo Eu reconhecendo Esta necessidade O Espírito Me Introduz No coração Da misericórdia Eu convido Que eu faço A você agora Reconheça A sua necessidade E peça Que o Espírito Te introduza Na misericórdia Do Senhor Que se faz presente Em nosso meio Você que está aqui Você que nos acompanha Nos pediram O Espírito Santo Reconhecendo A nossa pequenez Nós clamamos Que Ele esteja Ao nosso lado Cantemos juntos Assim então Eu Preciso De Ti Meu Senhor Eu Preciso De Ti Reconheça Queira caminhar Com Ele Quero caminhar Contigo E não mais andar Sozinho Eu Preciso De Ti Canta mais uma vez Eu preciso De Ti Eu Preciso De Ti Meu Senhor Eu Preciso De Ti Quero caminhar Contigo Quero caminhar Contigo E não mais andar Sozinho Eu preciso De Ti Por isso vem Vem Espírito Por isso vem Espírito Santo Espírito Santo Oh vem Oh vem Espírito Santo Por isso vem Por isso vem Espírito Santo Nós clamamos Oh vem Oh vem Espírito Santo Realiza a obra No nosso meio Vem curar As minhas feridas Fecundar-me Fecundar-me Com nova vida Inundar-me Com o Teu Amor E fazer-me Crescer Em Tua Graça Senhor Eu preciso Eu preciso De Ti Meu Senhor Eu preciso De Ti Quero caminhar Quero caminhar Contigo E não mais andar Sozinho Eu preciso De Ti Agra os Seus Braços Eu preciso Sim Senhor Nós precisamos De Ti Vem Espírito Santo Sobre nós Você que está aqui Você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova De Comunicação Onde quer que você esteja Peça e clame O poder do alto Na sua casa No seu trabalho No trânsito Dirigindo o seu veículo Acompanhando pela Rádio Canção Nova Até mesmo Acamado Na dor Na tristeza Na solidão Vem Espírito Vem curar As minhas feridas Vem fecundar-me Com a nova vida Porque nós Reconhecemos Somos necessitados Dependentes do Senhor Vem Espírito Santo Vem 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 sobre nós Espírito Santo Eu preciso Eu preciso Eu necessito Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Me convencer Que eu sou Uma pobre Necessitada Eu sou uma pobre Necessitada De ti Espírito Santo Irmão Irmã Reze com a sua Verdade Não tenha medo De expor Diante do Espírito Santo A sua Verdade E dizer Espírito Santo De Deus Eu não me aguento Mais Eu necessito De ti Eu sou uma pobre Necessitada De ti Convença A minha Espírito Santo E a convenção É a conversão Do coração Que eu preciso Do sincero Reconhecimento De que sou Pecadora O pecado Está sempre A minha frente Sempre Me lembrando De que Eu herdei Lá dos pais Dos meus primeiros Pais Adão e Eva As mazelas Do pecado Por isso Que ele Está sempre A minha frente Eu reconheço E porque Reconheço Eu necessito Ó Espírito Santo Ser convencida E porque Eu não posso Me salvar Me limpar Me purificar Eu preciso De Cristo Eu preciso Da sua misericórdia Eu preciso Do seu amor Eu preciso Da sua bondade Eu preciso Vem Espírito Santo Vem Jesus Vem Jesus Vem nesta Adoração Vem Jesus Com o teu poder Com a tua paz Vem com o teu poder Com a tua presença Eucarística Jesus Me fortalecer Vem Jesus Vem Jesus E ele está aqui Ergue os seus braços Aplauda o Senhor Vem Jesus Porque ele está aqui No meio de nós É ele É Jesus Vem Jesus Vem Senhor Passar neste lugar Derrama a tua graça Sobre nós Vem Senhor Com tuas santas mãos Toca-nos Toca-nos Seremos Renovados Mais uma vez Vem Senhor Vem Senhor Passar neste lugar Derrama a tua graça Sobre nós Vem Senhor Vem Senhor Com tuas santas mãos Toca-nos Seremos Renovados A tua graça Em nós Derramada É fonte de cura E sinais Sinais A tua graça Em nós Liberada Liberta-nos Do mal A tua graça É fonte de cura É fonte de cura E sinais Nós queremos Senhor A tua graça Em nós Liberada Liberta-nos O mal A graça está sendo liberada Sim, sim A graça Está sendo liberada Com a presença Do Salvador Jesus Cristo Nosso Senhor Escondido no véu Do sacramento Na presença de Jesus Na adoração A nossa consciência Vai sendo Alargada A nossa consciência Vai sendo Trabalhada E o sol da justiça Vai penetrando Na nossa alma Para que de fato Reconheçamos Que nós Necessitamos De Cristo Do Senhor O Salvador Aquele que nos Liberta do pecado Aquele que nos Salvou Vem Jesus Derrama tua graça No nosso coração Na nossa alma Para que de fato Nesta quaresma Possamos Senhor Tomar Posse Dessa graça Que é derramada Do perdão Senhor Que é derramado Que é derramado Na tua bondade Da tua misericórdia Senhor Que nós Encontramos No confeccionário Ó Jesus Derrama a tua graça Sobre nós Com a tua presença Eucarística Jesus Nos convence Da necessidade De que nós Não podemos Nos salvar Sozinhos Que nós Precisamos De ti E dos instrumentos Que deixou Na tua igreja Para nos Auxiliar Como é O mistério Da confissão O mistério Da confissão Deixe-se Ser envolvido Por esse mistério Jesus Na eucaristia Já está Trabalhando No nosso coração A sua presença Eucarística As ondas Eucarísticas De Jesus Indo e chegando Até nós Agora Nesta hora Já está Trabalhando Na nossa Consciência Já está Trabalhando Dentro Da nossa Verdade Para que Não Tenhamos Mais Vergonha De assumir Que somos Limitados E pecadores E que Necessitamos De Cristo Que Necessitamos Dos sacramentos Salvíficos Da confissão Da eucaristia E deixe ser Tocado Por Jesus Deixe ser Tocado Pelo amor Quando a gente Se abre A presença De Deus A gente Se abre A presença De Jesus Você que nos Acompanha Pela TV Pela internet Você que Está acompanhando Pela Rádio Canção Nova Nós Rezamos Hoje Salmo 50 Ou 51 E você É convidado Também A deixar Ser tocado Por Jesus E aí Eu digo Quantas pessoas Ficam Mas eu não sou Digno Eu não sou Digno Ninguém é Digno De ser Tocado Por Jesus Mas O bonito É que Quando a gente Olha Para ele Eu imagino O olhar De Jesus De amor E não tem Como a gente Não Passear Pelo evangelho E perceber Quantas Vezes Jesus Fez Essa Visita A pessoas Especiais Que marcaram E por isso Está ali No evangelho E tantas Outras Que não Estão ali No evangelho Mas que Experimentou No olhar De Jesus O tocar De Deus Zaqueu Mateus Aquela Mulher Adúltera E tantos Outros Que deixou Ser Tocado Por uma Vida De pecado E Jesus Fez O novo Eles Queriam Sempre Estar Com Jesus Queriam Acho que Ouvir Jesus Reconhecer O seu Pecado Deixaram Para trás Quantas Vezes A gente Já ouviu A história De Zaqueu Na árvore Jesus Desce Eu quero ir Na sua Casa E ouvindo Jesus Sendo Tocado Por Jesus Sendo Olhado Por Jesus Zaqueu Falou Tudo Aquilo O pecado Que ele Tinha Feito Se eu Roubei Eu quero Devolver Eu vou Devolver Confessando Seu pecado Diante De todos Ali Porque ele Foi Tocado Por Jesus Não é Para a gente Confessar O pecado Aqui É para você Ser tocado Por Jesus E deixar Esse amor Tocar O seu Coração Penetrar No seu Coração Penetrar Na sua Alma E tenha Certeza Quando esse Amor Que é a luz De Deus Entrar No seu Coração Ele vai Te iluminar Daqueles Pecados Que estão Escondidos Que estão Lá E que você Até já Acostumou Não sabe Nem que é Pecado Ou melhor Sabe Mas já Passou Tanto Tempo Mas a Graça De Deus Vai Falar Olha Isso Aqui Tira Isso Daqui De Dentro Deixe Ser Amado Porque Jesus Vai Conduzir Vai Mostrar Nesta Adoração O senhor Está Alcançando Corações Distantes E é tão lindo Nós observarmos A mística O caminho Que o senhor Está traçando Com o coração De cada um Te convidando A reconhecer E a voltar Ao confessionário Esta palavra É para você Que há muitos Anos Não busca A confissão O senhor Te chama De volta O senhor O senhor Te convida Novamente A estar Com ele Com o coração Limpo Com todo Aquele peso Que Antonieta Nos trazia Na oração Que sentimos Quando vamos Em direção Ao confessionário E imagina Imagina você Que há tanto Tempo Não se Confessa Uma verdadeira Muralha Foi colocada Nas suas Costas Mas é o senhor Que hoje Traz leveza E te convida Vem Reconhece Assim como Salmista Reconhece A minha Necessidade Reconhece Que você Precisa De mim Reconhece O senhor Está chamando Os distantes De volta Amém Volta Hoje Toca Nos E seremos Renovados Toca Nos Senhor E o senhor Quer te tocar Pelo poder Da confissão Obrigado Senhor Que o senhor Quer alcançar Os distantes Nesta adoração Não permita Que todas as situações De limites E pecados Deixe a tua alma Amargurada O sentimento Que vem no meu coração É isso De muitos Filhos e filhas De Deus Com a alma Amargurada Pesada É tão forte Esse sentimento Que muitos Filhos e filhas Constantemente Sente um amargor Na sua boca Esse peso Não tenha medo De buscar a purificação Não mais com o isopo Mas Diante do Impersona Cris Não tenha medo Não tenha vergonha E até De falar Para o sacerdote Estou Envergonhada Mas não quero mais Espirituais A tua graça A tua graça A tua graça É fonte de cura É fonte de cura Quem está sentindo Está sentindo medo Missionário A tua graça Estão nova Tem o exame de cura Você olha Vai ali Como Cristo Nos acolher Nos orientar E derramar A tua graça Mas se você pode Não tem nenhuma barreira Procure Jesus A imagem que me vinha Era de um lago E como que se Não era bem Uma barreira Natural que estava ali Prendendo aquele 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 lago Mas era como se fosse Um machado Que estivesse ali Cortando Literalmente Que a água Passasse Para o outro lado Mas era preciso Levantar Aquele machado Para que a água Corresse Se fosse Uma barreira Uma pedra Mas era um machado Não corte A graça De Deus Na sua vida Levante Esse machado Deixe a graça Correr Deixe a graça Lavar A sua alma Lavar Os seus sentimentos É essa graça Que a gente pede É essa graça Que Deus está Eu vou até usar Esse termo Para a gente entender Doidinho Para te dar E muitas E muitas vezes A gente corta A gente não quer A gente impede E muito 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 Por causa De uma palavra Chamada Orgulho Essa palavra Como é maldita Em nossa vida Desculpa o padre Falar assim Um orgulho besta Quem sonhou Para mim Quem é esse homem Para ouvir Os meus pecados Quem é essa pessoa Igual a mim Na realidade Essa palavra Está por trás E qual é o pecado De satanás Orgulho E ele quer Plantar isso No nosso coração Deixe esse orgulho De lado Dê um passo Eu como sacerdote Já tive muitas experiências Nos confessionários Pessoas que há Cinquenta anos Não confessavam Há sessenta anos Eu digo que eu fui Presenteado Porque eu vi A graça de Deus Tocar o coração Daquela pessoa E a pessoa Às vezes chorar Ali Falar Como a gente falava No início Como a Tanieta Falou Padre Eu estou livre Padre Parece que saiu Uma tonelada De cima de mim Porque a pessoa Teve experiência Com Jesus Não foi o padre Foi Jesus Que curou Foi Jesus Que libertou Outro dia Eu disse aqui Que uma pessoa Evangélica Evangélica Minha gente Ela veio ao Confissionário Aqui da Canção Nova Confessar Claro que a gente Como padre A gente não pode Dar absolvição Porque ela não acredita Não está seguindo Nossa igreja Mas o padre Fez uma oração Por ela E como aquela pessoa Saiu Eu vou até Falar quase isso Pulando de alegria E disse Ai padre Que bênção Foi preciso Eu falar isso Aqui diante Do Senhor Ela poderia Como a igreja Dela ensina Confessa a Deus Mas ela viu Que era necessário Falar para alguém Ela veio Falar Não só o padre Sandro aqui Mas tantos padres Na Canção Nova Tem essa experiência De ouvir O pecado De alguém Que não é Católico Mas que sabe A força Que tem De falar De derramar O coração Diante De um sacerdote A gente Claro Faz uma oração Pedindo a graça De Deus Ali Não é a absolvição Como a gente Dá para vocês Católicos Mas ela acolhe Aquilo Com a liberdade Com a força Dentro dela Olha Uma pessoa Evangélica Viu Repito Vem buscar A confissão Vem falar Para Jesus Da miséria Do coração Dela E nós Somos Presenteados Todas as paróquias Tem um horário Tem um momento Jesus Está te esperando Ali E quantas vezes A gente não dá valor Ou a gente Se esconde Por causa Do orgulho Se é isso Coloca Diante de Jesus Fala Jesus Quebra esse orgulho Do meu coração Quebra o orgulho Do meus sentimentos Da minha razão Jesus Eu preciso Jesus Se prostrar Diante De ti Enquanto nós Rezávamos Esta palavra Que o padre traz De nós Pedirmos ao Senhor Que quebre em nós O orgulho E quando a Toneta Falava de não Retermos a graça Esta palavra É forte No meio de nós Não Retenha a graça Amém O inimigo Só age Onde há trevas Amém E ele nos tenta Para que as trevas Entrem em nosso coração Aí ele age Meu irmão Minha irmã Eu não sei Qual a sua situação Mas diante dele Permita que o sol Da justiça Brilhe na sua vida Hoje Retire essas trevas Reconheça Como o padre Nos exortava Faz cair por terra Esse orgulho Abra-se agora A ação do Senhor E busque E busque Não retenha A graça Porque o Senhor Quer te levantar Do chão Ele toca-nos Nesta manhã Obrigado Senhor Obrigado Senhor Não retenha Não retenha A graça Se abra Se abra o perdão Se abra a necessidade Da confissão Se reveja Se reveja Como o salmista Hoje nos convida Se reveja O Senhor Traz no meu coração Pessoas que Na sua infância Tiveram Um trauma As pessoas Diziam pra você Quando era criança Olha o padre Vai brigar Com você O padre Vai te pegar Olha se você For confessar Isso E criou Dentro de você Essa barreira Você tem até Arrependimento Dos seus pecados Mas você acha Que o padre Vai brigar Com você Aquela menininha Aquele menininho Ainda está aí Dentro de você Com medo Do sacerdote Não tenha medo Não tenha medo Porque o sacerdote Quer ouvir Ele quer derramar Essa graça No seu coração O perdão A misericórdia A imagem É de uma criança Olhando Para o padre Com medo Não tenha medo Talvez Talvez Naquele tempo Alguns padres Eram mais Ríspidos Mais firmes Mas tenha certeza Que a graça De Deus É ela Que quer te abraçar Como aconteceu Não olhe Não olhe O seu passado Passou Tira esse medo Que colocado Com palavras O sacerdote E as 11 Na canção quaresma, muito obrigada Senhor, nós te louvamos nós queremos Senhor bem dizer e fazer festa, como o pai fez uma festa para receber o filho que voltou arrependido muito obrigada meu Senhor obrigada Senhor pelo perdão que é derramado bendito seja meu Senhor por tua bondade e misericórdia obrigada Senhor por quem instituiu os sacerdotes obrigada Senhor pelos sacerdotes na tua igreja, glorificado seja Senhor, te louvo, te adoro bendigo e exalto teu santo nome, por tanta bondade, por tanto amor pela iniciativa que vem e para nos encontrar pobres pecadores, mas que nos ama, muito obrigada meu Senhor muito obrigado Senhor, glorificado te glorificamos Senhor Jesus bendizemos e exaltamos nós te bendizemos Senhor cantemos o tão sublime sacramento para acolher a benção do Senhor, selando todo este momento de graça e de volta aos braços do Pai Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos completar ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao espírito exaltemos na na trindade eterno amor ao Deus uno e trino demos alegria do louvor am 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 do céu lhes deste o pão que contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão dai nos venerar de tão com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção vós que sois Deus com o Pai e na unidade do Espírito Santo am am e E aplauda Jesus O Salvador, o Libertador, aquele que está no meio de nós A tua graça em nós derramada